Seu Lugar É Aqui Briga, separa, quebra a cara e volta Vê que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois te amando e a lua por testemunha Janta, luz de vela, champanhe com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Valeu Campo Grande, tá fechado aí Que o Diego é me segue É, de sobremesa, sempre curtindo Mulher, mas que beleza te ver sorrindo É o que me faz ver o dia mais lindo Viver em paz, dois, dois, um, quatro, mil Vou te mansinho, beijar Te amo, odeio, mas não é mais se quero você Só você, pra me ganhar com o olhar Contigo até me pregunto o meu direito de me achar Briga, separa, quebra a cara e volta Vê que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois te amando e a lua por testemunha Janta, luz de vela, champanhe com cereja E a vida inteira, o nosso amor de sobremesa Suíte 14, banheira de espuma Nós dois te amando e a lua por testemunha Janta, luz de vela, champanhe com cereja E a vida inteira, o nosso amor de sobremesa A vida inteira, o nosso amor de sobremesa É fedorona, mas é sensível como um hidro Se emociona com nós, se amando em uma hidro Vem como o brilho da estrela que brilha Daí ele é particular, você merece o melhor Então venha aqui buscar Fechou? É nóis? É nóis?